E a Justiça da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto condenou em 300 mil reais o empresário de uma boate depois de ter realizado um baile com menores e bebidas alcoólicas. O local tinha sido lacrado em outubro do ano passado. O dono de uma boate de Rio Preto foi condenado a pagar multa no valor de 300 mil reais pela realização de um baile funk com presença ilegal de 300 adolescentes. O caso aconteceu em outubro do ano passado. A decisão aplicada é a maior punição até hoje pelo Juizado da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto. A boate funcionava na Avenida Alberto Andaló. O prédio na época foi lacrado pela polícia militar a pedido do promotor da Infância e Juventude. No dia da fiscalização, menores foram flagrados dentro do local desacompanhados de pais ou responsáveis e portavam documentação falsificada para se passarem por maiores de idade. A justificativa do valor da multa, segundo a Justiça, é para que outras casas cumpram a legislação e façam eventos somente com a autorização dos órgãos competentes. na Avenida Paulo e Paísim